Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S24 é um smartphone com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 167 gramas. Por sua vez, o iPhone 15 Pro Max também é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 221 gramas. Na parte da frente, o S24 tem display infinito de 6,2 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 15 Pro Max, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 12 megapixels. Agora na parte traseira do S24, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 15 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S24 foi lançado com o sistema Android 14 e processador Deca-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 15 Pro Max veio com iOS 17 e processador Exa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4000, o S24 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 15 Pro Max conta com bateria 4422 e com armazenamento de 256 ou 512 GB, ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S24 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 15 Pro Max são um desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o S24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 15 Pro Max pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.